Olá, Xananas provocou, ele foi pra cima, ele esperou o Xananas dar uma skill skill, Xananas já deu 10 pra 3, ele foi pra safe, ele sai e dá um golpe de gelo e para, ele fica só esperando, tá jogando na ratuaria, hein, ratuaria, que isso? Compartilha a tela aí, alguém, mano? Eu tô no, tô no, ó lá, lá vai ele, ele se bufou, bufou o ataque, Xananas um lado, ele pegou a bolha, ele se bufou e ficou na safe, é uma estratégia coreana, eu já vi essa estratégia, lá vai o Xananas, Xananas entra no gap, consegue dar outro golpe de gelo, toma um golpe de gelo, o soco de gelo não tira quase nada, não eslui, ele vai mais pra trás, ele volta pra safe, rapaz, tá difícil, eita, grande deal, ele jogando o filho do filho, esse é o 1v1 que eles queriam? É esse o 1v1? É a coragem do poder, é esse o 1v1? Lá, vai pra cima, olha lá, ele vai e volta, ele vai e volta, é o famoso joio, ele não sabe se ele vai, ele fica perto da safe, não brinca com ele perto da safe não, Xananas, ele vai dar o dash e vai entrar pra safe, o Xananas vem só fazendo ali Ele tá achando que o Xananas tá levando ele pra outro player, tá ligado? É, pode ser, lá vem ele, ele tá meio, espera, solta o espera, agora vai, agora vai, ele foi pra cima, meu amigo, já deu o dash, tomou muito dano, deu o nevão, foi pra cima, não conseguiu descer, lá vai o menino Xananas, começa a fumar muito ele, ele usa o tiro no Xananas, no Xananas, morre! E aí, puta merda, hein? Caralho! Solta, espera! Solta! Ei, espera! Ei, espera! Ei, espera! Ei, espera! Ei, 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 ei! Ei, espera, espera! Espera! Nossa, não! Compartilha a tela aí, cara, deixa eu ver. Onde é a imagem? Cadê a imagem? Compartilha a tela aí, cara, deixa eu ver. Compartilha a tela aí, cara. Compartilha! Só é pra que tá em live. Eu não tô na live, eu tô na live.